Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje é uma quarta-feira bem recheada de assuntos, então a gente vai passar pelos principais com vocês, a gente vai falar da troca de comando da Petrobras, vamos falar do índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central, o IBCBR de março, que saiu ali depois das divulgações das pesquisas mensais que a gente já passou aí com vocês. A gente vai falar também da produção agrícola e da safra ali 2023-24, o que a gente espera também de mudança e a área plantada. Então a gente vai cumprir essa dívida de ontem, a gente vai trazer esse ponto aí para vocês e vamos falar de um dado bem aguardado aí do dia, que é a inflação dos Estados Unidos. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos espectadores, um bom dia especial a São Luís no Maranhão e região aí, que está vendo a gente pela TV Ufima. É o dia hoje que começou agitado aí com a troca da presidência, saiu o Jujan Proprats, entrou a Magda, até não ainda, não sei, Chambriade aí o nome da menina. Então a gente vai ter essa troca aí, vamos tentar explicar o que está acontecendo, vamos falar também do setor agrícola, que saíram os dados ondas que a gente ficou devendo para vocês, vamos falar do IBC-BR, mas já que tem tanta coisa para falar hoje, não vamos nem perder tempo, já vamos direto para a agenda, né Débora? Então o que o nosso telespectador pode esperar no dia de hoje? Bom, hoje saiu logo pela manhãzinha, lá de madrugada, a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre da Zona do Euro e a produção industrial de março por lá. Então dois dados importantes aí para o continente europeu. aqui às 9 horas saiu o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica aí calculado pelo Banco Central, chamado por muitas pessoas por prévia do PIB, mas eu gosto mais de termômetro do PIB porque a metodologia de cálculo é diferente e a base do cálculo são as pesquisas mensais, então a gente teve a divulgação do índice aí de atividade econômica e a gente vai comentar ele com vocês, já adianto, ficou levemente abaixo do esperado, mas ficou próximo do esperado. Às 9h30 saíram os dados de inflação dos Estados Unidos estão aguardados, então o índice de preços ao consumidor e o núcleo do índice de preços ao consumidor, então a gente vai trazer também esses dados, mas por lá a gente tinha outros pontos pesando hoje na agenda, porque saíram também as vendas no varejo de abril, os estoques de petróleo da semana até 10 de maio e a gente tem durante o dia a fala de vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, então vocês estão vendo aí o presidente do FED de Minneapolis, e a gente não tem só ele falando hoje, durante o dia aí a gente também tem a Michelle Bauman discursando ali sobre inovação no setor financeiro, mas mesmo que não seja ali algo voltado para a política monetária, o mercado está sempre bem atento a esse tipo de pronunciamento, porque busca ali algum sinal de condução da política monetária nos Estados Unidos, algo que está bem na centralidade. As duas e meia sai aí fluxo cambial semanal, temos também o primeiro, a leitura preliminar do PIB do primeiro trimestre no Japão e uma série de balanços depois do fechamento, incluindo aí Itaúsa, Light e também Marfrig. E a gente tem ao longo do dia a divulgação aí da União Europeia divulgando as projeções econômicas no relatório de inverno na Bélgica. Então a gente tem aí alguns dados importantes, hoje uma agenda bem aguardada, a da quarta-feira justamente por conta dos dados da inflação dos Estados Unidos, que foi justamente o que movimentou a Ásia hoje sem muita grande novidade. Então já vamos para o nosso giro de mercado aí pelo mundo, a notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, falando sobre o que já aconteceu, o que pode acontecer, os desobramentos do caso Petrobras, o IBC-BR que também estava sendo aguardado, mas Débora, então já vamos já falando aí sobre os movimentos na Ásia aí que foram bem tímidos para falar a verdade durante essa manhã, né? A gente tem um movimento na Ásia bem repetido já há alguns dias, né? As bolsas não seguem uma única direção e elas estão ali com poucos posicionamentos justamente porque se aguardava essa divulgação dos dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos e as vendas no varejo também. Então o peso maior estava na inflação no consumidor, mas as vendas no varejo também eram bastante aguardadas na Ásia durante a semana toda. Então segunda, terça e hoje a gente teve ali um movimento misto com as bolsas respondendo a fatores locais, mas sem muito posicionamento mesmo, sem grandes movimentações, sem grandes movimentações direcionais que a gente chama, ou sobe muito ou cai muito, justamente porque a gente tem essa expectativa e ninguém queria se posicionar antes de saber como é que seria a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e para onde isso poderia levar a expectativa para os juros futuros lá. Quem se descolou um pouquinho e acabou até tendo uma queda maior do que as demais bolsas asiáticas foi o Xangai Composto e até por isso eu vou colocar ele aqui na tela. Ele teve uma queda um pouco mais acentuada hoje e teve ali, ficou no terreno negativo tanto o Xangai Composto, que é mais abrangente, como o Shenzhen, que acaba sendo um pouco menos abrangente que o Xangai. Os dois índices foram para o terreno negativo hoje e eles estão ali respondendo não só a essa cautela do mercado em relação aos dados de inflação dos Estados Unidos que ainda não tinham saído de madrugada, mas também aquela imposição de tarifas dos Estados Unidos em relação às importações chinesas. Então, entre as importações chinesas, a gente tem ali as tarifas sendo ventiladas para veículos elétricos, chips. Então, são ali, são partes importantes, vamos pensar, são setores importantes da exportação chinesa que podem ter ali uma tarifação na entrada nos Estados Unidos. Então, isso também está amargando um pouquinho o Xangai Composto, que vem sofrendo há alguns dias. Então, o Xangai Composto respondeu um pouco mais a esse fator local, mas de uma forma geral, o continente asiático ficou na espera ali dos dados dos Estados Unidos, que trouxeram grande ansiedade para boa parte do mercado, mas hoje isso acaba e a gente já conta para vocês. Vamos agora para o Brasilzão, que a gente tem muita coisa para falar aqui do Brasil, Brasil, porque ontem a gente ficou devendo para vocês, saiu a estimativa da safra agrícola do mês de abril e bem importante esse dado aí, ainda não reflete tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, provavelmente o próximo dado vai refletir, mas teve uma leve melhora sobre o que estava sendo projetado no último mês, no mês de março, uma melhora de 0,4% em relação ao que estava sendo projetado. Então, agora você tem uma projeção de 299,6 milhões de toneladas de grãos, mas mesmo assim esse valor ainda é 5% menor do que o que foi obtido em 2023. E muito puxado por itens valiosos para a agropecuária, para o agronegócio brasileiro aí, que são aqueles itens mais exportados. Temos aqui, inclusive, uma arte para mostrar para vocês o que deve subir, o que deve cair em relação à produção. A gente vê aqui, milho, soja principalmente, com uma produção menor ainda do que a gente tinha ano passado. Então, a gente já teve que o milho caiu bastante ano passado. O milho já tinha uma previsão de queda e vai cair bastante esse ano. Você tem uma queda de 13,5% na primeira safra, que é a mais importante, e de 11,2% na segunda safra da produção de milho. E a soja também deve ter uma queda e, infelizmente, a gente tem uma produção muito grande de soja no Rio Grande do Sul, que aí eu já não sei se aconteceu que nem o caso do arroz que foi colhido, o arroz conseguiu ser colhido em grande parte, mas a soja, eu não sei como que está a situação da colheita da soja lá. Então, pode ser que tenha uma queda ainda maior aí da produção disso, da expectativa da produção de soja para esse ano. O que está subindo são alimentos que a gente consome mais internamente. Então, são arroz, o feijão de primeira e segunda safra, que são os mais importantes, o trigo, que a gente está exportando bastante, mas é um projeto da Embrapa, para você conseguir melhorar a produção de trigo aqui no Brasil, que não existia até poucos anos atrás, então é uma semente especial que foi criada. Então, a gente está tendo aí um aumento na produção de alimentos internos, até porque o preço está alto e o mercado está aproveitando dessa situação e uma queda aí na produção de itens para exportação. Então, o agronegócio deve sentir bastante durante esse ano. Tanto que a gente tem até aqui a composição de como que é a área plantada, como que está sendo a expectativa da área plantada, quase 49% quase aí da nossa área plantada, ou seja, quase metade do que o Brasil tem de terra produtiva hoje está indo para a soja. Então, a soja não alimenta ninguém, alimenta porcos na China, a gente sabe disso, que a produção de porcos chineses comem a soja brasileira. Então, basicamente, a gente está usando metade do nosso território para plantar alimento para animais de outros países comerem. Milho também, a gente vende também muito para alimentação de gado e outros animais também. Então, a gente tem quase 72% aí da nossa área plantada aí para vender esse tipo de grão para fora, né? Cana-de-açúcar, a gente está com 9,65. A gente tem trigo, feijão e arroz aí com 3,38, 2,96, 1,67. Então, você vê aí que para alimentação interna mesmo assim da gente é pouco, né? Então, a gente está crescendo um pouco a produção nessas áreas que tem pouquíssima produção, justamente porque são poucas áreas plantadas e uma queda expressiva no grosso da nossa produção. Então, por isso que a gente deve ter aí o agropecuário, o agronegócio assim, influenciando cada vez menos aí no PIB aí, questões climáticas, né? Quem imaginaria aí que você destruir florestas para plantar soja e milho daria algum problema? Ainda não tem os efeitos do Rio Grande do Sul captados, então pode piorar ainda mais a situação do agronegócio brasileiro, Débora. Quem diria, né, que desmatar poderia causar questões climáticas no futuro? E a própria notícia do nosso site fala, né, aborda essas questões e é um tiro no pé, né, você desmata para produzir ali 48% da nossa área plantada voltada para a soja e 22,56% para milho, algo que não é realmente que fica aqui, que vai justamente para os suínos principalmente da China, né, a gente tem aí, quem diria que desmatar para plantar esses bens poderia trazer uma tragédia climática no futuro, né? Ninguém imaginava, aposto que ninguém pensou nisso, mas a gente sabe muito bem como funciona também o agronegócio no Brasil e justamente essa matriz explica muito disso, né, 48% da área plantada voltada para a soja explica muito bem aí que é para exportação e é para ganhar, é para ter lucro. O agro não é pop, né? Não. Mas vamos agora para o IBCBR, que foi divulgado essa manhã, é um cálculo que não é um cálculo oficial de PIB, então é um cálculo do Banco Central a partir das pesquisas mensais do próprio levantamento sistemático agrícola, né, e a gente teve uma retração de 0,34% nesse mês, só que no trimestre encerrado, ou seja, no primeiro trimestre brasileiro, o índice apresentou uma alta de 1,08%. Então, provavelmente a gente deve ter um primeiro trimestre no Brasil aí com uma alta do PIB brasileiro. A projeção do Banco Central, não, do Ministério da Fazenda é de 0,7% de alta nesse primeiro trimestre e tudo leva a crer que pelo menos próximo disso a gente deve alcançar porque o IBCBR está mostrando esse caminho. A gente tem até um gráfico para mostrar como que o IBCBR está se comportando. A gente tem aqui, a gente lembra assim, enquanto está acima do zero a gente tem alta, a gente teve uma, duas, três, quatro altas de IBCBR aí já consecutivas e uma leve queda. A gente viu aí que você teve um comércio bem estagnado, a produção industrial aí também não respondeu muito bem aí no mês de, no mês de março. Então, a gente teve alguns problemas, né, a gente teve dois meses muito aquecidos e o terceiro mês aí não foi tão aquecido quanto foi anteriormente. Então, por causa disso a gente teve essa queda, mas o primeiro trimestre, pelo que se tudo indica aí, se encerra com uma situação muito boa. Mas vamos falar agora, Débora, do grande assunto do dia, né, todo mundo quer saber aí da confusão da Petrobras, né. Então, todo mundo ficou surpreso. Ontem à noite chegou a notícia da demissão do João Paul Prats e agora a Magna Chambriard, ex-diretora da ANP durante o governo Dilma lá em 2014, vai assumir o cargo e o mercado acordou azedo, mas não é para o mercado acordar tão azedo assim, porque a gente pode até trazer boas notícias para o mercado aqui, né. Então, vamos entender como é que aconteceu uma sucessão ali na linha do tempo da Petrobras, porque isso não vem de hoje, essa troca ali do comando da Petrobras não está, não vem de hoje, nem essa expectativa por troca, porque o João Paul Prats, ele está sendo ali fritado há algum tempo e aí eu fiz uma linha do tempo desse ano aqui, desde que a gente teve aquela queda de 5,55, que foi justamente no momento em que o João Paul Prats deu uma entrevista, né, logo, muito perto ali da divulgação dos resultados da Petrobras, sinalizando a intenção da companhia em se tornar referência da transição energética aqui do país. Então, esse foi o primeiro embrólio que deu esse ano envolvendo o Prats, que foi quando ele sinalizou aí essa liderança, essa vontade da Petrobras liderar essa transição energética. O mercado não gostou, justamente porque entendeu naquele momento que parte do que lucrasse a Petrobras poderia ir para esses investimentos de transição energética, que são muito de longo prazo, então, num curto prazo não traria ali um ganho rápido para o mercado e os dividendos também ficariam encolhidos. Nesse dia a gente teve queda de 5,55 nas ações da Petrobras, nas ações aqui preferenciais, tá? Quando a gente vai para o dia 8 de março, então não tão longe ali, a gente tem a divulgação dos resultados do quarto trimestre, que apesar de ter tido uma queda em relação ali ao trimestre anterior e ao ano anterior, a gente teve toda uma questão de preços do petróleo em queda também e a Petrobras, ainda que tenha tido uma diminuição dos lucros, ainda ficou entre as maiores petrolíferas que lucraram, né? Então, ela lucrou muito mais do que outros pares ali internacionais. Mas a gente tem essa divulgação e aquelas falas também bem polêmicas em relação à retenção dos dividendos da Petrobras. E aí a gente teve mais uma queda, foi o dia que a Petrobras atingiu R$ 35,00 e a gente tem a queda de 11,17%. Depois a gente tem, depois dessa divulgação passada, né? A gente tem ali, de novo, aqui na verdade a fala da retenção dos dividendos acontecendo no dia 12, né? Então, a gente tem esse posicionamento em relação a não distribuir os dividendos extraordinários, o que depois caiu por terra. Então, parte vai ser distribuída sim e essa parte vai ser distribuída em algumas parcelas, mas não vai ficar 100% retido mais, mas até o dia 12 de março a gente já tinha esse embate também em relação aos dividendos. Vamos seguir aí porque a linha do tempo ainda não acabou. No dia 4 de abril a gente começa a ter os rumores em relação à possível substituição do Jean-Paul Prats pelo Aloysio Mercadante na presidência da Petrobras. Esse dia também a Petrobras ficou ali, então foi a primeira vez que se aventa, né? De forma até um rumor um pouco mais embasado ali, porque tinha até um substituto, né? Que seria o Aloysio Mercadante e nesse dia também o mercado não gostou, né? Não gostou da indicação do Aloysio Mercadante para o lugar do Jean-Paul Prats e ficou um pouco ali incomodado com a troca do comando da companhia, não por sair o Jean-Paul Prats, né? Porque o mercado ele tinha ali algumas opiniões divergentes, né? Com o Prats, mas justamente por ser uma substituição e a gente vai falar um pouquinho disso, uma troca de comando que poderia trazer uma instabilidade. Depois no dia 8 de abril os investidores continuaram monitorando esses sinais de desgaste entre o Jean-Paul Prats e o governo e aí a gente tinha, teve uma, a gente teve uma dança das cadeiras ali que começou a ser pensada, né? Que talvez o Jean-Paul Prats, ele não saia, o Aloysio Mercadante não entraria no lugar do Jean-Paul Prats, né? Então ele não iria para a presidência, mas sim ali ele iria para uma cadeira, né? Que na verdade, né? Era ocupada pelo Pietro Mendes, né? Então ele iria para uma cadeira de conselho e o Pietro Mendes, ele era ali, né? O braço direito do Alexandre Silveira. Então a gente tinha ali, primeiro ele sendo cogitado para ficar no lugar do Prats, né? E depois ficando ali num lugar, num assento de conselho para mediar conflitos. Então essa era ali a, foi aventada, né? A possibilidade do Aloysio Mercadante, então, entrar nesse ponto. Em seguida, a gente tem ali, né? Continuando o posicionamento do Alexandre Silveira para pedir paz para a Petrobras, né? Paz para a estatal, porque estava tendo ali muitos conflitos. Então ele vem, entra ali tentando mediar alguma coisa. Então ele tenta sinalizar ali, tenta até mediar esse conflito. E aí a gente tem a continuidade aí, né? Ele até falou que cabe ao Lula, né? Decidir quem que comandaria a Petrobras. Então a gente teve esse logo em seguida aqui, dia 10 de abril. A gente continua, porque a gente já entra aqui um pouco mais perto da gente, porque tem um evento até que não está aqui, né? Que começam a falar que não, que o Jean Paul Prats, ele não vai sair. Que quem disse, que na verdade isso é até antes da confusão toda da dança das cadeiras, um pouquinho antes falando, ah, mas quem falou que Jean Paul Prats vai sair? Não tem a possibilidade disso acontecer, um pouquinho antes de abril. E aí a gente entra em 13 de maio, que foi a divulgação do resultado do primeiro trimestre. E em seguida, ontem à noite, né? Então na terça-feira à noite, o Jean Paul Prats, ele é demitido. Na verdade falaram que foi um acordo ali, né? Que ele não ficaria até o final do mandato. Que isso foi acordado ali entre as partes e que ele deixaria ali, então, o comando da Petrobras. E o mercado não gostou disso e não, no começo, né? Na terça-feira, que ainda não tinha ali um nome tão forte, né? Que seria aí o da Magda Chambriar, não teria ali esse nome tão forte ainda, porque esse nome começou a ganhar força, inclusive, hoje, e foi confirmado hoje de manhã. Mas a gente tem ali, né? Já uma indecisão do mercado, uma... Pensaria ali até um receio pela indefinição. Aí, logo em seguida, a gente já tem o nome dela sendo até confirmado. Então hoje de manhã já tem todas as confirmações que ela vai substituir o Jean Paul Prats. E a Magda Chambriar, ela foi, como o André falou, da NP. E ela é uma defensora ali do petróleo enquanto fonte de energia. Então ela tem esse posicionamento diferente do que a gente estava vendo, que era justamente da Petrobras liderar uma transição energética. Então no lugar vai entrar uma pessoa defensora ali do uso do petróleo, que até fala que é fonte primária ali da nossa energia. Então a gente entra com uma pessoa voltada mesmo para questões de petróleo na Petrobras e não mais ali, né? Talvez até como uma cena, porque a gente já tinha tido algum descontentamento em relação à transição energética. Até porque é um investimento que leva muito tempo para maturar, como eu disse anteriormente. E aí a gente tem um outro ponto ali, né? Por que o mercado está caindo, por que a Petrobras está caindo tanto? Porque se a gente for ver, daqui a pouco a gente vai passar por isso, mas eu já vou até deixar aqui na tela. As duas ações da Petrobras hoje estão liderando as quedas no Ibovespa, estão derrubando o Ibovespa junto. Por que o mercado, né? Diante até talvez de uma pessoa mais voltada para o petróleo e com essa definição já acontecendo, o que está desagradando o mercado? É justamente não saber qual vai ser o posicionamento dela nessa cadeira em relação a investimentos. E aí a gente já pode até ler nas entrelinhas, né? Porque essa foi, eu li vários posicionamentos hoje de manhã de várias entidades financeiras, ali instituições financeiras. E muito se fala em relação a qual vai ser o posicionamento dela em relação a investimento, como é que ela vai conduzir a Petrobras nesse sentido, porque o Jean Paul Prat estava defendendo investimento na Petrobras. Então, o que o mercado está preocupado de fato aqui nas entrelinhas? Se ela vai investir na Petrobras, vai continuar com esse projeto de investir na Petrobras, ou se ela vai agradar o mercado e distribuir dividendos, tá? No final das contas, o mercado, ele está preocupado com isso, tá? Ele está preocupado com o lucro e ele está preocupado do quanto esse lucro vai chegar na forma de dividendos. E mais, se investir, se você investe numa empresa estatal, ela vai ficando mais sólida, vai ficando mais forte, mais competitiva. Se você deixa de investir, ela vai ficando de lado, perde competitividade e aí o mercado já fica de olho ali numa possível compra, numa possível privatização. Então, o que o mercado gostaria? Que fosse uma pessoa que não fosse cuidar dos investimentos da Petrobras e fosse deixar mais ela de lado, que era o que a gente vinha vendo nos últimos anos. Mas aí o mercado tem essa dúvida de como vai ser a condução dela no comando da companhia e por isso as ações estão caindo. E aí tem toda aquela desculpa, que são oito presidentes em oito anos, isso gera instabilidade? Sim, gera instabilidade, a troca, mas a gente sabe que no final os interesses é que estão sendo olhados. É, para falar a verdade, Débora, eu não estou nem um pouco ligando para o que o mercado está achando, se o mercado está feliz ou se ele está triste em relação a que vai ter distribuição de dividendos e provavelmente vai ter distribuição de dividendos porque gastar com investimento somente na extração de petróleo vai demandar muito menos investimentos do que um investimento em transição energética. Então provavelmente deve ter uma política até bem mais favorável para essa questão. Então o mercado no longo prazo, daqui a umas duas semanas o mercado já vai estar abraçando ela. O que me preocupa é que a gente passou agora, ainda mais num dia simbólico, num momento simbólico como esse, que a gente está tendo uma catástrofe, uma tragédia terrível no Rio Grande do Sul por causa de fatores climáticos, a gente pega a nossa maior empresa petrolífera que estava sendo voltada para liderar a transição energética brasileira, usar cada vez menos carbono, se voltar para energias mais limpas, hidrogênio verde e tudo mais, e você joga tudo isso fora e coloca uma pessoa que quer tomar até petróleo no café da manhã, que fala que a empresa petrolífera tem que extrair petróleo e que a gente tem que utilizar petróleo até a última gota de petróleo. Isso é um absurdo, gente, é um absurdo. O absurdo, para mim, não é se a Petrobras está caindo, eu não estou nem ligando o quanto que a Petrobras está caindo, eu sei que muita gente tem ação da Petrobras aí e está preocupado com isso, mas isso aí não me importa. O que me importa é que você vai colocar uma pessoa lá que não liga para o meio ambiente e a gente que era para estar liderando essa transição energética não vai liderar mais porcaria nenhuma. Então a gente acabou de jogar no lixo uma chance de ouro que era de transformar uma empresa petrolífera, símbolo do Brasil, em uma referência mundial de como fazer uma transição energética de maneira decente, mas não, a gente acabou de jogar isso no lixo, a gente agora vai voltar ao modelo, a gente vai agora somente pensar em extrair petróleo e mais nada e pode ficar tranquilo que provavelmente vai forçar para extrair petróleo nas margens lá do Amazonas, no delta do Amazonas, que está tendo todo esse problema, vai extrair petróleo em outras áreas também com um grande risco ambiental, pode ser que vá até o Amazonas, inclusive na floresta. Então, gente, a minha preocupação acho que é essa e não tem como ser de outro jeito. Eu acho que a gente até perdeu o time aqui para fazer abertura de mercado. Eu acho que talvez dê para fazer muito rapidamente, só para vocês verem o que está acontecendo hoje. Então, até tinha colocado aqui na tela. Só para vocês verem, a Petrobras está caindo bastante hoje, ela cai 8% na ordinária e 6,76% na preferencial. Não caiu tanto quanto quando o Jean Paul Prats falou que queria liderar a transição energética, não caiu tanto ali quanto quando falou que podia reter os dividendos extraordinários, justamente para investir na Petrobras. Mas agora a gente tem essa queda. E aí eu vou passar muito rapidamente aí, porque a gente tem uma queda aí do nosso Ibovespa, muito puxado pela Petrobras. E a gente não tem muito apoio da Vale, porque o minério de ferro também ficou no terreno negativo. As trejuries, e eu vou passar muito rápido também, estão caindo 1,50 praticamente, 1,49 hoje, justamente refletindo o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que ficou abaixo do esperado e está desacelerando. Então, isso deu um fôlego para as trejuries caírem. Isso está incentivando ali o nosso mercado em Nova Iorque. O nosso real aqui, mesmo com as trejuries em queda, está em alta, justamente porque a gente tem um dia bem volátil hoje, puxado por toda essa questão da Petrobras. Então, aqui o mercado ainda está digerindo essa troca de comando. Então, gente, o recado que a gente tem hoje para dar para vocês é que a gente vai lançar, a partir do dia 20 do 5, na nossa plataforma de série, o dossiê Marielle. Mostrando todos os bastidores da investigação. Tem uma série de depoimentos bons, como o de Chico Oliveira, Flávio Costa, o João Dalpiva, Leandro Demori, Maria Lang, Sérgio Ramos e a gente vai mostrar desde que aconteceu o assassinato da vereadora em 2018 até a prisão dos mandantes agora nesse ano. Tudo o que aconteceu, todos os repórteres que atuaram na apresentação. Então, vai ser imperdível para vocês. Está bom, gente? Então, a gente queria dar esse recado. E a gente agora vai se despedir de vocês já, porque a partir de agora a gente vai ter o Willian De Luca que vai entrar logo para vocês, o Rolê ICL. E a gente volta amanhã no Mercado de Investimentos para dar mais atualizações para vocês de tudo o que aconteceu. Não é, Débora? Então, até amanhã. Um beijão para vocês. A gente se encontra. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Foi preciso esperar seis anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante seis anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era a investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Eu acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional na luta pelos direitos humanos. O mundo quer saber quem ordenou o suicídio de Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há seis anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do futurista Anderson Gomes? E por quê? UVA! UVA! EURO Today! UVA! VEA! EURO 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 MiME EURO Transcrição e Legendas Pedro Negri